E aí 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 Calma não abre muito na vida Eu tenho que fazer o jogo para cima E aí E aí E aí E aí Carro Moto Boa Boa Ponte agora E aí Mas tá só na pontinha Ou é embaixo pode ser embaixo Pode ser embaixo da ponte É que vou jogar direito eu tô vindo em baixo eu tô vindo direito e desporto comigo vai de mim na frente boa porra se eu cair aqui no outro agora para o cara aqui embaixo 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 de mim me puxando me puxando tô ligado joga para trás para o lado direito isso eu tenho marcado deixei um tiro granadeira vou pular a cair para dança eu caí para dança morreram sei lá se embora eu estou passando deu bem do ver do muro eu vou do mundo é que bater ele vai bater eu tô jogando esquerda jogando esquerda e esquerda Vou pelo pneu, vou pelo pneu. Granadinha. Entrei, entrei. Eu bado de fora. Lenin. Comigo. Derrubando um comigo. Derrubando um comigo. Boa, dá pra fazer. Tô acostando. Pela direita. Tem um, ele tem um na esquerda. Tem, tem cada vez. Eu já vi. Pelo solo aqui, Marc. Da primeira janela. Aqui, ó. Derrubei, derrubei ele. Boa. Tem com um a do outro. Tá a cada vez. Quer dizer? Já vi. Matei, matei. Tô vendo, tô vendo. Na cerca, na cerca. Cerca da esquerda tem. Muito peito nele. Na casa de trás também tem. Mas joga no da direita, Dedé. Vem. Dedé? Dedé? Dois, dois. Derrubei um. Derrubei um. Tinha outro dentro. Aqui, ó. O último fora ficou baixo. Não, amanhã não. Fica a cabeça do terceiro dentro, né? Que bicho vai ser. Vai dar as costas. Tá de alto. Aqui eu solto. Deitou daqui da água? Aqui, mano. Só indo, ó. Só tem que subir, mano. Só sai aqui, cara. Derrubei um prazer também. Tem macho. Aí, Dedé, tem macho. Boa, boa. Acho que você passou. Mais um lado. De jeito, mas bem embaixo. Vamos dentro do gás, Peter. Tô vendo. Granada. Deu, volta, deu, volta. Já subiu direito. Minha cal bugou, viado. Deu de comigo. Deu de aí, derrubei um. Vem, vem, vem. É, que tô vendo o outro. Defeito, eu tô marcado. Um tiro comigo, mano. Tô vendo, tô vendo. Tá no gelo branco. Vai, 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 vai. Comigo, não vai? Só um tiro, tá um tiro, tá um tiro, tá um tiro. Tem uma carga aí, por aí. Comigo. Tira comigo. Deu dele, você comigo. Do outro, tá? Tira com o play. Tem outro, outro comigo. Tira com o play. Boa, porra. Boa, caralho. Puxar do drone aqui. Tipo, o barra deixa eu morrer. É alto. Filho, dois, pode. Boa. Boa. Tem você, né? 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 Boa. Já eliminou. Matou? É só mais um. Não, é só mais um. Mais um, vai. Traga zero. Traga zero. Ah, ele tá aqui na cerca. Eu vou jogar nele. Tá com cerca, tá na cerca. Traga zero. Traga zero. Traga zero. Derrudei. Ah, o outro tá no arma. Ele salvou na hora. Ele viveu. Tá se matando em cima de mim. Vem pra minha direção. Pode ter sim, viado. Que eu vou... Caralho, tá tirando de 4 empatos. Pode jogar, pode jogar. Pode jogar, pode jogar, pode jogar. Tá rilando também. Pegaram uns prêmios. Tão tirando vocês. Ah, ganhou lança lá na boca. É um. Tá fazendo granada. Cadê? Cadê? E troca, velho? Cadê? Vou trocar com o cara aqui. Ele tá de mil 10, pt. Tá legal. Tá legal. Pegou ele. Pula nele, pt. Um. Um tiro, um tiro. Um tiro. Um tiro. Não tem cara aqui viado, tem cara aqui, tá vindo de bocão pra mim velho Meu deus, zero sense Tá vendo? Tô balotando Dois, 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 é dois Não tem nem lá de trás Ele não tá saindo disso? Ele tá de trás, ele tá de trás Marquei outro aqui Nossa senhora, quanta sense Tira do galeta Mano, dá pra roxar aí, dá pra roxar aí Faz um gelo, faz um gelo aqui na frente play Tô jogando, tô jogando Tô jogando Tem também mano Calma, calma, calma Não sei, um Acabou Tem, aí tem de teu marcado Puxou nós, deitei, deitei Sai esquerda, sai esquerda, 3, 4 e 5 Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Tem guarifa de cima Tem guarifa de cima Por direita de cima Matei, matei aqui Boa, boa Tem na pedra de cima Tem que precisar de guarifa, corre Vai dar Vila amarela Tá indo Matei, matei Boa, moleque Caralho, será que é dois times? Vida, Vida, vem comigo Calma, calma O cara tá lootando Oxe, morreu aqui, morreu aqui no morro, Dede, eu acho Será? Morreu, morreu CKM Eu acho que morreu Tem um loot ali? Morreu É dois times aqui, ó Tão matando as... Vixe, vai ver outro squad Melhor recuar, Dede Bora matar, bora matar, velho Vocês querem jogar pra cá, para matar os caras? Tá com o Dede, tá com o Dede Joga pra cá, mora Joga pra cá, mora Dede, eu tô marcando Um tiro aqui, pt É só mais um Tem cara na 2 Boa Tem cara na 2 Tem cara na 2 Finalizou já? Finalizou já Mano, eu vou tentar jogando os caras aqui É o mesmo time É o mesmo time É o mesmo time Tão mais um na Teteco Primeiro Tentei, tentei 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 Boa Tentando pela direita Finalizei 170 no marcado Rulei do B1 Na direita Boa, tá tudo meado aqui Boa, tá tudo meado aqui Tentei na bolha Tudo meado dentro da bolha Trava o legal ponto Vai passar pra cá, pra salvar Derrubei um, derrubei um a cara Derrubei um a cara Só tem um Só tem um no geral Na entrada do galpão Dei capa nele Dei capa nele Vai ligar Meio Matou Boa Muito, pega Tô jogando Tô jogando Tô jogando Tô jogando Tô jogando lá Então Aí, é correndo Vai acabar Um tiro Um tiro Um tiro na direita Finalizei Finalizei Um tiro da direita Um tiro da direita Pode jogar Pode jogar Um tiro da direita Tô indo Tô indo Tô indo reto Os caras teres eu não Consegui Vai 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 Dois gelos só Jogando os gelos deles Tô tomando o dei Tô tomando o dei Tô tomando o dei Tô tomando o dei Tão Joguei ele daqui Vem 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 Jogendo Like Ele Vem